No tag de volta, e gurizada, vamos pra mais um vídeo, mais um jogo do Grêmio. Hoje Grêmio, Sampaio Correia, na Arena, obviamente, e... 11 da manhã, num sábado. E agora tá fazendo 8 graus, tô saindo de Cachoeirinha daqui a pouquinho. Agora vai ser 9 horas da manhã, o jogo começa às 11, hoje pré-jogo praticamente não vai ter, né? Porque é jogo cedo, jogo de manhã. Então a gente vai praticamente entrar direto pra Arena, e a gente faz algum conteúdo lá por dentro. E esperamos hoje que o Grêmio vença, né cara? Como sempre, esperamos que o Grêmio vença a partida. Não podemos esperar nada menos do que a vitória hoje. Precisamos dessa vitória em casa, contra o Sampaio Correia, numa Série B, a gente precisa. A gente não pode mais pensar em derrota e empate, é vencer ou vencer, beleza? Vamos lá então, partiu Arena. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Música Música Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro Virou o novo músico das mulheres também E aí E aí E aí E aí Vamo dentro A mulherzada mais uma vez atrasada, mas hoje não foi tanto. Hoje não foi tão atrasado, porque hoje a estepenão foi muito da tranqueira, né Felipe Beira? É, tranqueira né cara, 11 horas da manhã, a galera faz festinha na sexta noite. Deu nem pra beber né mano, deu nem pra beber porra. É difícil né cara, mas tamo aí, tamo aí. O pré-jogo foi na night né mano, foi na madruga. É, na nata também. É, então velho, vamos... Oh meu, que porta LR! Vamos! 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 O Luan também demorou! O Luan também demorou! Depende da personalidade do jogador! Tem jogador que vai rápido, tem jogador que demora! Renato, porca louco, sabia como... Vamos sempre falar do Renato, Renato! Ele sabia como... O Renato! Renato! Ele sabia como lançar o jogador, ele sabia como motivar o jogador, dar confiança nos jogadores, coisa que eu acho que falta um pouquinho no Roger, mas tudo bem! Vamos lá, Roger! Estou te apoiando! Mas, cara, da torcida nós temos que ter paciência! Isso aí! A gente tem que ir apoiar, não dá para vir para a arena para ficar criticando o jogador! Pelo amor de Deus! Os caras entrando... Olha! Eu posso ter... A gente pode ter visto errado! Mas o Elias entrou e foi a Havaia! A gente não viu alguma coisa que aconteceu! Mas a Havaia que a gente percebeu foi para o Elias! Cara! Vamos dar chance para ele! Ele está na Vênus! Ele vai deslanchar ainda! Ele está na Vênus! Ele está na Vênus! Acerta hein! Recuperou o Grêmio! O Diego Sousa colocou no meio é pênalti! O dry fico aconteceu lá o Rio... Isso agora, velho! Eu acho que estava impedido, né? Eu acho que não estava impedido! Mas, mano... O Elias errou o gol, sem goleiro, era ele e o gol, tá ligado? Ele e o gol, que absurdo Mas tava impedido eu acho E pela graça ele não fez o gol Mano, que absurdo, que absurdo Mano, peraí velho, foi pênalti, velho, nem fico Pênalti do que? Foi pênalti, tá bom, vamo lá Vamo lá que é pênalti, que isso? Vai fora, vai fora Vai, Diego, vai, Diego Vamo lá, Diego Vamo lá, Diego Vamo lá, Diego Vamo lá, Diego Caralho, mano, pênalti Pênalti, pênalti Tá bom, viu? Ainda bem que foi abafado Foi abafado E foi perdido do Elias Esse pênalti, tá bem A Varroa Palco Péramô Palco Uh... Shos Alië Tchê rai Tchê 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 Tinha bom, tinha bom, tinha bom, tinha bom, tinha bom, tinha bom, tinha bom. Meu Deus, vamos abrir um salve, Tima, né, meu? Tinha bom, 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 De novo, pelo meio Pode arriscar o chute de longe Preferiu enfiar Vai pintar o terceiro Sete De novo pra você Toda jogada Livre Sozinho Recebeu o passe Valeu, uns 20 e poucos piranhas, mano Valeu Gol anulado, né Fez o sinalzinho do VAR Ergueu o braço esquerdo, então Gol anulado Ai, olha ele Anularam o gol Anularam o gol Está 2 a 0 ainda para o Grêmio Beleza? Vamos! Arena do Grêmio Não é o tempo de agressão Fim do jogo, mas a zero O Elias no final da partida ali Foi dominar a bola, tocou para fora também Cara, não havia coisa para o Elias, velho Só que, cara Eu não sou o cara de ficar queimando o jogador Eu vou acreditar nele até Até eu ver que, mano Realmente agora não dá Mas vamos Vamos apoiar, mano Vamos apoiar o cara Tem 19 anos Vamos esperar mais um aninho aí Acho que é o limite, né É, é o seguinte O Elias, para quem acompanha a LDS Da F1 Ele já mostrava ser um bom jogador de futebol Mas o problema é que é o seguinte, cara Tem jogadores que realmente nunca mostraram O Elias mostrava quando era novo Falta confiança Dá para ver O cara está nervoso O cara Falta o tratamento aí psicológico Dá a cabeça, mano É cada guri novo 19 anos Lembrem-se Pedro Rocha Lembre-se Luan Cebolinha Pepe, mano Nenhum começou estourando O Pepe, o Pepe O pessoal, cara Queimou um monte Ele perdia a pênalti Perdi a gol na cara Vamos lá Vamos dar a chance, mano Vamos dar a chance Vamos apoiar E aí, gurizada Me chamam por lá Todos Até o próximo vídeo Gurizada Se inscreva no canal E me sigam nas redes sociais Marlon NTG Beleza? Valeu Falou Fui Tchau Tchau